Música Nossa Próximo 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 Seu peito pode entrar Pode sentar seu peito Como é que seu horário? Bom bem senhor Tô bem Pode sentar aí seu peito Você tá aqui? É Chamei o senhor várias vezes e o senhor não ouviu não? Não, ela só me chamou agora A senhora tá chamando ela em casa de próximo e ele não tá aí Mas parece que ele não tá ruim não E o senhor tem? Uai eu não tenho quase nada não Eu só tenho uma mulher, um bezerro e uma galinha carizó Quer saber o senhor tá sentindo? Ah, eu tô sentindo vontade de largar a mulher Vender o bezerro e comer a galinha com o Thiago Então o senhor vem num lugar Ah, o senhor vem aqui só quando tiver doente Uai, mas eu tô doendo É por isso que eu vim aqui Então deixe medir sua pressão Estende o braço aqui Música Esse dia tá apertando demais, ô Eu tenho que aferir sua pressão pra ver se tá alta ou baixa E a DG tem que tá alta demais, uai Dá pra, quase pra partir meu braço aqui, uai Eu tenho que correr a explodir E a senhora não vai achar a compressão dessa bata O senhor não entendi demais Já não entendi que eu sei que não entendo o trem, uai Até eu sei que a pressão tá muito grande Só até meu braço aí, senhor Música 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 Música